Hoje a jiripoca vai piar, vai, vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a jiripoca vai piar, vai, vai, balança o pé da roseira Hoje eu tô com dó de mim, cabadão, cabacinho, tô facinho, facinho Quando eu entrar no forró, a fuleira vai subir, sanfoneiro vai gritar Cogueiro que não balança, a fuleira vai balançar E as mocinhas pelos cantos vão começar a dançar Um forró bem manhãozinho, grudadinho é bom demais E eu que não sou nada bobo, jogo logo uma pra trás Enquanto tiver suor e ele não vira pó Pode amanhecer o dia, arredo o pé do forró Hoje a jiripoca vai piar, vai, vai piar a noite inteira Hoje eu quero enxugar, vou tomar muita cerveja, hoje eu quero aliviar Hoje a jiripoca vai piar, vai, vai, balança o pé da roseira Hoje eu tô com dó de mim, cabadão, cabacinho, tô facinho, facinho Hoje eu tô com dó de mim, cabadão, cabacinho, tô facinho Obrigado.